Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo O Guarda-Redes Este é um episódio especial do Futebol Arte Procurando descobrir os segredos De um jogador que diziam viver à margem da equipa E que hoje se tornaram indispensáveis Para até sair a jogar com técnica Tudo para descodificar em conversa com Elton A ousadia na baliza Recordando como o tempo mudou estes heróis das redes Desde o saudoso confronto de estilos Bento Damas Até ao mais louco de todos E Guita Que um dia disse que para ser guarda-redes Era ser escorpião Técnica Guarda-redes O jogador solitário Em qualquer local da história ou do mundo Ser guarda-redes é ser feito de outra matéria Na realidade, nunca viveram à margem da equipa No início dos tempos foi Aranha Negra Yashin Ele foi o único guarda-redes a ser bolador na história do futebol Foi já nos longínquos anos 60 Todo de preto, símbolo da velha e temida União Soviética Era um guarda-redes que atravessava o imaginário Ele defendia e mandava na equipa Fala-se muito em 4-3-3, em 4-4-2 Pois deveria falar-se em 1-4-3-3 ou 1-4-4-2 O guarda-redes também tem de entrar no sistema tático E cada vez mais isso é necessário Tal a forma como ela é hoje um elemento decisivo Para a construção de jogo da equipa No chamado sair a jogar Passou a ser mais um jogador de campo E agora, antes de olhar para as luvas Olham primeiro para os seus pés Se sabe passar bem Tudo mudou a partir de, sensivelmente, meados dos anos 90 Quando os guarda-redes deixaram de poder agarrar os atrasos dos defesas E passaram a ter de receber a bola com os pés E jogar quase como um defesa Mas, olho o passado Revejo a diferença de escolas Dentro da Europa E em relação a outros continentes E arrisco dizer que Periódome foi talvez o mais completo O melhor que vi Aquilo que combinava a seriedade Com o espetáculo Tanto voava Como defendia fácil Schmeichel já era o tipo de guarda-redes polvo Que fazia o corpo crescer Quase como um guarda-redes dando bola E tapava todos os ângulos Diferentes escolas Como foram as frias de leste De Dassahev a Melinarzic Ou então a Latina Que deu a elegância personalizada de Buffon Ou Casilhas Hoje eu alucino com as defesas de Courtois Outro herdeiro Da excelente escola belga É um pássaro gigante Que faz defesas fabulosas Como fosse feito de borracha E fico sem entender Na maioria das vezes As defesas de Neuer Um guarda-redes montanha alemão Que defende da forma mais incrível As bolas mais impossíveis Os sul-americanos Criaram sempre um estilo diferente Um mundo de loucos Que saiu de joelhos Ou adversário isolado Recordo nesse estilo Os argentinos Pato Filhol E Pompido No grande futebol brasileiro Os guarda-redes demoraram A criar prestígio O anticraque Que Valdir Peres Foi no Mundial 82 Ajudou muito A essa lenda Até que as coisas começaram a mudar Foi a partir de Metáfora L Nos anos 90 Mas o guarda-redes Que vi mesmo A marcar a ruptura Foi o Diga Finalmente um guarda-redes brasileiro Transmitia segurança absoluta A toda a defesa Voava Mas antes tinha o olhar E a postura Com vocação emocional Ele brilhou no Milan E na seleção do Brasil Abriu um novo ciclo Que hoje vemos Em Ederson Ou Allison Nas redes Dos melhores clubes do mundo Em qualquer lugar da história Ou do mundo Ser guarda-redes É ser feito De outra matéria Na realidade Eles nunca viveram À margem da equipa Pelo contrário Eles quando têm Todas as qualidades Contagiam de personalidade Toda a equipa A ousadia Como o fator chave Para um guarda-redes Marcar a diferença em campo Pela personalidade e estilo Futebol arte Hoje passa dos avançados Dos médios Dos defesas Para a baliza Porque está aqui o Elton Um guarda-redes Que marcou uma época em Portugal Ser guarda-redes Também tem muito de arte É preciso arte Ser guarda-redes Sem dúvida Eu acho que a ideia É bem constituída Justamente por isso Se não tiver uma arte Não tiver uma frieza Uma ousadia Eu acho que Acaba por ser Apenas mais um Muitos anos em Portugal Quase 11 épocas no Porto Não é? Por aí 12 épocas 11 anos Muito Grandes momentos Pensamos nos grandes jogos do Porto Nos últimos tempos Nos últimos anos Há um jogo mítico Que é o golo do Kelvin Ao minuto 92 Tem lugar no museu O canto do Kelvin Mas muita gente esquece Que ali ao minuto 80 Desse jogo acontece isto Para acontecer o golo do Kelvin Há a defesa do Elton Ao minuto 80 Este livre Que é decisivo Lembras-te disto? A bola batida pelo Cardoso Tu vais buscá-la mesmo ao cantinho É verdade Lembro inclusive Do Danilo Meio que desesperado Porque isto aqui é interessante ver Porque Tens a barreira Tu pedes 4 homens na barreira Não é? Isto é importante também perceber Que tu pedes 4 homens E salta o Danilo Na última No último lado de fora Tu estás a prever que a bola Já pode entrar por fora É, na verdade Este sinal que tu fazes É dizer Foi eu quem pedi Para saltar Ah, pedi para saltar Eu pedi para saltar E eles perguntaram Naquele momento São milésimos de segundo Que nós temos ali Para pensar Essa é a grande verdade Mas no momento Em que eu estou Preparando a barreira O Danilo inclusive Está de costas Para a bola Nesse caso E me perguntou Eu falei Não, é para saltar Pode saltar Só que no momento Em que ele salta Ele repara Que a bola Passa realmente ali Pelo lado Meio que de fora Mas não era Por causa da curva dela E ele tenta ainda Chutar essa bola Que passa por baixo Do pé dele E ele meio que desesperado E não lembro Se foi o Defu Se foi o Mangalá Que falou O salto E eu falei Não, fui eu Quem pedi para saltar E não havia qualquer problema Claro, evidente A responsabilidade ali Seria minha Sim, porque ali Há uma coisa Que se fala pouco O orientar a barreira Das coisas mais importantes Num livro Para um guarda-redes Aquela escolha De quatro homens A tua preocupação ali Principal É ver a bola partir Também Também Eu acho que Hoje Eu tenho uma ideia Uma visão Muito Muito diferente Do que eu tinha lá atrás Porque a experiência Também vai Fazendo com que nós Possamos pensar Diferente Fora da caixa Como se costuma dizer Hoje em dia E eu pensar fora da caixa Muitas das vezes É tentar Levar o adversário Para outros lados No qual você queira Ou seja Se o adversário Está preparado para aquilo Ele treina durante a semana E chega no momento do jogo Ele vê que está Completamente diferente Ele já tem ali Menos tempo Para se concentrar Em fazer ali Eu pus quatro homens Porque eu queria ver A bola E se tivesse Alguém Da equipe adversária Na barreira Eu mesmo assim Conseguiria ver E pelo outro lado Eu jogo um homem Para o lado de fora Que é o Danilo Justamente por causa Dessa curva O Cardoso é muito feliz Ele bate muito bem Muito bem Eu tive a felicidade De ir lá buscar E depois Ele bate Intensamente Para o baixo Exatamente Com a curva Hoje em dia Põe-se muito na barreira Desta altura Menos Um jogador por trás Chama-se o crocodilo Deitado atrás da barreira Naquela altura Não se punha tanto Não Eu confesso Que eu nunca pus Tu já pertences ali Um pouco A uma moderna escola De guarda-redes brasileiros Durante muito tempo O guarda-redes brasileiro Não teve grande prestígio Em termos internacionais Tu já apareces Numa altura Em que estão a aparecer Grandes guarda-redes Aqueles anos 2000 Depois do Tafarel Aparece o Dida Aparece grandes guarda-redes Eu lembro-te Ainda nos tempos Do Vasco E é um Vasco Que ganha uma Libertadores Tu entras no ano seguinte Um Vasco Que vai a uma final Do campeonato Do Mundialito Com o Corinthians Tu sucedes O Carlos Germano Que foi um guarda-redes Mítico No Vasco Mais de 10 anos 11 anos Na baliza Como é que tu vias Naquela altura E vês A escola de guarda-redes brasileiros Como é que transformou tanto? Bem Luiz Eu em primeiro lugar Até aproveito A deixa E agradeço Ao Carlos Germano Porque ele foi Como um pai Lá dentro Para mim Para além de ser Um ídolo Porque eu vi muitas vezes O treino Sentadinho na bancada E via o Carlos Germano A forma como ele trabalhava A forma como ele se empenhava E depois tive o privilégio De poder participar E estar num elenco Onde ele Estava conosco Eu treinava Com os sênios E jogava Nos juniores E então Isso para mim Foi muito bom Essa escola Que eu tive Depois ele Mesmo Chegar e aprovar A minha ida A titularidade Então isso para mim Foi muito bom E destaca-se também A humildade dele Então Poder estar Num grupo Com esse Depois Ter a oportunidade De estar com o Romário Com o Edmundo Um Jorginho Um lateral direito Mais do que conhecido Mundialmente Essa equipa Tinha muitos jogadores Tinha um Juninho Paulista Juninho Paulista Juninho Pernambucano Pernambucano Defesas Tinhas aqui O Mauro Galvão Mauro Galvão Júnior Baiano Torres O próprio Divã Nasa Amaral Ou seja O Gilberto Lateral esquerdo Então nós tínhamos ali Eu até brincava Falei Cai de paraquedas Aqui Até assustava Há 20 anos Naquela altura 21 Quando chegava no Balneário Até me assustava Mas a tua formação Já foi aprender Esta nova escola Do guarda-gras brasileiros Sim Porque eu fui aprendendo Que eu tive um treinador Chamado Agostinho Cunha Que foi uma pessoa Fundamental Na minha carreira Porque lá atrás Quando eu cheguei No Vasco da Gama Ele falou assim Você tem que continuar Sendo o que você é Porque eu era meio louquinho Eu não era guarda-redes Então Fui para a posição Depois de De um acaso Dizem que é um acaso Eu acho que não Mas dizem que é um acaso E Quando eu chego nessa posição Eu ainda trazia algo Que eu tinha como lateral direito Que era jogar com os pés E ele me chamou Uma vez num canto E falou assim Você tem que continuar Sendo ousado Sempre com respeito Pela sua posição Pela sua profissão Mas continue sendo ousado Que você tem que ser diferenciado Se você hoje chega aqui E é mais um guarda-redes Não sei se as oportunidades Vão surgir Eu tinha feito formação Também como lateral direito Eu fiz antes do Vasco Antes do Vasco, sim Eu fiz antes do Vasco Mas Era futsal Pouca gente sabe isso Eu sei Futsal Eu vim do futsal Então isso também Me ajudou muito Mas Tinha que ter essa ousadia De querer ser um pouco mais E no Vasco da Gama Eu tive essa oportunidade De subir inclusive As categorias Com o Agostinho Cunha Que sempre puxou muito Para esse lado E ele sempre me incentivou A sair da baliza A jogar com os pés Jogar adiantado Prever sabe Um contra-ataque Uma bola Nas costas da defesa Agora hoje se fala muito Inclusive De bola coberta Bola descoberta Então Eu tive esse privilégio De ter uma pessoa Que me incentivava E não me podava Porque infelizmente A posição do guarda-redes É um pouco ingrata Também nisso Porque os treinadores Quando ficam um pouco Reciosos Em ver o guarda-redes E sofrer um chapéu Por exemplo Ele não incentiva O guarda-redes dele A jogar mais adiantado A ajudar A própria defesa A zaga Como se diz A subir Levar essas linhas Mais à frente E eu tive esse privilégio A escola sul-americana É muito diferente Da escola europeia Eu via por exemplo Até nas cidades Dos guarda-redes Vocês sul-americanos Se calhar talvez Mais os argentinos Tinha a ideia De sair de joelhos Muitas vezes Em frente ao guarda-redes Tentar fazer o corpo maior A escola europeia Quando tu vens para Portugal Vens para o futebol europeu Sentes muito essa diferença Do que é a escola europeia Em relação à escola sul-americana É No início eu senti um pouco Devido A colocação Da forma como eu jogava Tanto que eu tenho Um episódio E foi muito engraçado Engraçado Para mim Para o meu colega Não foi De certeza Mas depois eu até Conversei com ele Lá dentro Porque nós tivemos Um momento Onde eu vi o corte Chama a atenção No treino De um colega Meu de trabalho E ele falou assim Olha Presta atenção O Elton Já está velho O Elton Sempre jogou assim Não queira imitar o Elton Mas em que altura Que foi isso? No Porto Sim, mas já foi Uns anos depois Sim, sim A ideia que eu tenho sempre E aquilo que me recorda mais Tu quando chegaste A titular do Porto E substituíste A um monstro Com a Vitor Bahia Aconteceu Numa altura muito particular Que tem a ver também Com o sistema tático Foi o quadrianse Que te mete A defender O Porto perde na Amadora 2-1 E ele muda o sistema E passa a jogar Com 3 defesas Só E passas tu aí Para a baliza Portanto A ideia não foi Só trocar o guarda-redes Por trocar o guarda-redes Porque o Bahia Mostra o grande guarda-redes Era porque tu tinhas Outras características Para poder jogar Com uma defesa a 3 Que jogava o Zé Bozinho O Pepe O Pedro Emanuel Às vezes o Marek Chet Também Mas já tinha a ver Com essas características tuas De poder saber jogar Com os pés Defesa subida Ou sair a jogar Tiveste essa noção Nessa altura Aquilo era um sistema Tão exigente De jogar com 3 defesas E tu como um guarda-redes Livro quase Sim Houve ali No primeiro momento Uma responsabilidade Acrescida Porque Não adiantava só Eu ser o alto Mas eu tinha que ser o alto Eu tinha que lembrar Do mito Eu tinha que Lembrar Que havia Uma consistência A se preparar Isso tudo Acabava por mexer Eu não tinha Eu não tinha A ideia De como Seria Sabia que seria difícil Sim Mas já estava habituado Mas a jogar com 3 defesas Daquela maneira A jogar com as 3 defesas Não Pois É essa a questão Então eu tinha que Ao mesmo tempo Que adaptar Ao futebol Ao campeonato Eu tinha que me adaptar Também Em colocar A minha forma de jogar Com o que o Michel Estava a pedir Mas tu ali Tinhas muita E muita Em atenção A colocação Dos defesas Porque tu muitas vezes Era quase um guarda-redes Livro Tinha que ir dobrar Atrás Exato Além de dobrar Da linha de passe E jogar Fazer o passe Para criar Os 4 homens Lá de trás Que supostamente A primeira fase De construção Estavas tu Era a primeira fase De construção Exatamente Tanto de um lado Quanto do outro E muitas das vezes Até o próprio Defesa central Subia Para a posição 6 E era eu Que ocupava aquele espaço Para poder dar superioridade No meio de campo Exato Uma coisa que tu tinhas muito Também nesse tempo Nota-se E que perdeu-se um pouco Ao longo dos tempos Ainda não guardas A moda antiga Não te esteja Má velho naquele momento Só um pouquinho É a posição da bola em jogo Com as mãos Porque havia muito Agora o jogar com os pés De facto Mas Repara este lance Isto é Contra a naval Aqui A forma como tu Com as mãos Lanças o contra-ataque Vês o unk E metes a bola na frente E depois ele Consegue passar o Defesa Mas o mais importante Aqui na excelência É ver a forma Como tu rapidamente Com as mãos Metes a bola na frente Que é algo Que se perdeu um pouco No dito guarda-rances moderno Eu vejo hoje Isto já vinha de ti Já vinha contigo Desde sempre Eu vou pôr a bola assim Já Eu Eu até fiquei Bem conhecido Lá no Vasco da Gama Por esses detalhes Eu treinava bastante Isso com o Agostinho Inclusive Depois com o Jair Bragança Ele deu continuidade Nisso E era uma arma Que nós tínhamos Também E eu me lembro Até com o Euler O filho do vento Sim Era Praticamente fatal Era Era raro Não criasse ali Uma oportunidade Não era sempre golo Mas Era raro Quando não se criava Uma oportunidade De golo Com essa jogada Que nós tínhamos Onde eles Faziam de propósito Viam Traziam Essa marcação Mais para a nossa Intermediária E eu punha a bola Depois no meio de campo Estilo De Bento A Diogo Costa O tempo E o estilo A forma como aprendi Como um guarda-redes Podia ser tão diferente No estilo E ao mesmo tempo Igualmente fabuloso Foi vendo as diferenças Que existiam Entre os estilos De Bento E Damas A minha primeira relação Com os guarda-redes Que via quase como Vivendo à margem Da equipa Foi de admiração E de incompreensão Admiração Pelas defesas Que faziam E saudavam as equipas De perder o jogo Incompreensão Porque não entendia A obrigação De após sofrerem um golo Terem de ir buscar a bola Ao fundo da baliza Era como Cumprissem uma pena No futebol português Eu sou da geração Que aprendeu Como um guarda-redes Podia ser tão diferente No estilo E ao mesmo tempo Igualmente fabuloso Foi vendo as diferenças Que existiam Entre os estilos Do Bento E do Damas Há coisas Que não se explicam O Damas Confesso Era o guarda-redes Que eu mais admirava E até invejava Pelo estilo galã O cabelo com brilhantina Que brilhava mais Nos jogos europeus À noite A classe Andar na baliza A voar para as bolas Com uma beleza Incomparável Mas depois Surgiu o Bento Que era o oposto E espetacular Mas mudava Todos estes conceitos Cabelos granhar Meio entroncado O bigodão A barrar com a defesa Esbracejando E a defender tudo Em condições físicas normais Ele nem devia ser guarda-redes Ele era 1,73m A saltar E a voar Para a bola Com uma agilidade E velocidade Impressionante Ele foi o top De uma casta de guarda-redes Que parecia Um crescer de tamanho Na baliza As coisas No entanto Foram mudando Em termos de estilo O prolongamento português Daquilo que foi o galã Vitor Damas E que rompia Com os baixinhos de bigode Foi Vitor Bahia Ele cresceu Já numa nova era A capacidade de orientar A defesa Mostrava autoridade Que depois impunha A sair da baliza Ou enchê-la Entre os postos Tivemos outros Nas últimas décadas Como as defesas Sem luvas Do Ricardo Ou até O campeão europeu Rui Patrício Mas hoje Quando vejo Diego Costa Vejo a expressão Máxima Da modernidade De um guarda-redes Tem a escola Portuguesa E latina Mas filha Dos tais Novos tempos Tem elegância Capacidade de voar Serenidade Estampa física E senta a baliza Como se fosse A sua casa Defende com naturalidade As bolas mais difíceis E faz da personalidade A tal moldura Para a qualidade Os tempos passam O estilo muda Os guarda-redes Têm de conhecer Mais terrenos E saber mais coisas Do jogo Mas no fim das análises São as imagens Das suas grandes defesas Que ficam para a eternidade O que se esconde Atrás de cada grande defesa Ou das decisões A tomar Quando a bola Mais perigosa Se aproxima Da baliza Aquilo que eu acho Sempre para o guarda-redes Que é o maior pânico O maior pânico Enfim Para ti não é Mas parece um avançado isolado Tu tens momentos míticos Um disso Tens a final da Liga Europa Quando o Moçaro Se isola E tu consegues Aguentar 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 Mas há momentos Mais difíceis Que são os momentos Em que vai um defesa junto Aí eu fico sempre na dúvida Quando o guarda-redes Está ali A ver um avançado Que vai se isolar Mas o defesa E não vem junto Se deve sair ou não Eu quero te mostrar aqui Um lance para tu explicares Que é um lance em Alvalade Quase a acabar Em que Aqui Esta bola Que é metida na profundidade Que o avançado do Sporting Se isola E tu hesitas Se sais ou não sais Porque o defesa vai com o avançado E tu sais no momento certo E faz a defesa É Ali eu posso Particularmente dizer que Eu tinha um entendimento Enorme com o Rolando Tu aqui esperas 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 O momento Que sua defesa Venha a marcar o avançado É Tu Na maioria Não pode haver confusão É Na maioria das vezes O que acontece É você induzir o defesa a parar Ou buscar outro ângulo Se você sai Quanto mais tempo puder ficar Melhor E claro Se houver comunicação Ainda melhor Resistir a sair É isso Exatamente Depende muito Claro Tem situações em que você Tem mesmo que sair Mesmo que o defesa venha Você tem que sair E aí a gente está a falar Da posição da bola Por exemplo A bola pode estar A uma certa distância Dos dois Eles estão juntos A correr Mas a bola está muito mais adiantada E eu tenho que ir Ali não há hipótese Eu tenho que Tenho que tentar ir buscar Depois Existe aquele momento Que a bola está Sendo conduzida Pelo adversário E que o defesa está em cima Eu tenho que aguentar Ao máximo Claro Mesmo 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 Que aí vai confundir O defesa Sais Vai confundir Exatamente Ali foi uma situação Onde o próprio Rolando Me dá a indicação No momento em que eu tenho que ir Que é o momento em que ele chega Para fazer a carga de ombro E aí tu sais E já estás em cima Exatamente Exatamente Outro aspecto A questão dos cantos Que não é fácil Que é que são os momentos Em que um guarda-redes Perceber em primeiro lugar Também Se a defesa está a marcar a zona Marcar indizivalmente Outro aspecto Depois a questão de perceber Se a bola é metida ao primeiro Ou ao segundo posto Mas sobretudo o momento Que eu acho que é o mais delicado Se deve sair ou não Não é? Eu também quero aqui Mortares daqui um lance A estúdio de políticas Também em Alvalade Em que tu Dá a sensação Que tu vais sair primeiro E depois ficas E vais buscar esta bola Que é uma bola A metida ao segundo posto Para o Polka Que é campeão do mundo Que vê se vai na repetição Que tu tens ali Um primeiro momento E depois vai buscar É Ali existem Dois fatores Para mim Primeiro momento Que a bola sai Ela sai Mas ela faz o arco Só que esse arco Não é Para dentro Da pequena área Se fosse um arco Para dentro da pequena área Eu obrigatoriamente Tinha que sair Que era inclusive Uma exigência Do treinador Ponto O momento é que a bola Vai no ar E tu dás aquele passo Em frente Exatamente E ainda estás a imaginar Que a bola pode entrar Na pequena área Exato Depois vês que não E aí eu tenho Que me reposicionar Depois É como Eu estou posicionado Eu sempre tive As orientações De que Um passo a frente Não dê dois atrás Ali Eu volto Eu retorno Mas não saio muito Da zona Como é que é Um passo a frente Não dois atrás Não dê dois atrás Ok Porque você acaba Por perder A tua Como é que se diz Posicionamento O seu posicionamento A sua zona De conforto Pode-se dizer Que é para poder atacar E eu tenho que atacar Em diagonal Se eu não ataco Em diagonal Eu vou para dentro Da baliza Ao fazer o giro Muitas vezes fala-se Nós temos Enfim O guarda-redes É uma posição específica Que não é muito Para um analista comum Porque Quando se fala De uma grande defesa E às vezes são grandes defesas Mas tem muito a ver Com os apoios Que um guarda-redes tem Às vezes Não digo que seja sorte Mas o posicionamento Que às vezes Ter um pé de apoio Preparado para ir buscar a bola Já facilita Ou pelo menos Proporciona Essa grande defesa E eu quero mostrar Aqui um lance desses Que também começa Num canto De ganhá-se ao primeiro posto E depois rapidamente Estás bem posicionado Para um remato Fora da área É um jogo em Braga Com o Goviana a bater bem Tu fechas aqui Ao primeiro posto E mantens o posicionamento Com os apoios certos É É um momento Eu me lembro Muito bem desse jogo Sim A primeira defesa Que tens que ir buscá-la Vês que a bola vai puxá-la Ao primeiro posto Aqui Tens os apoios certos Para subir Para sair do chão Ali Eu vejo duas coisas Que eu consegui fazer Primeiro O soco Não é Para o melhor sítio Mas era o que eu conseguia fazer Porque a bola entrava Exato O soco nunca pode ser Para o meio da área Entende? Eu não faço bem Só que Ao fazer esse soco Eu Automaticamente Eu procuro me enquadrar Na baliza Para o suposto remate Que aconteceu Se eu Dou o soco E continuo No mesmo espaço Eu não vejo a bola De certeza Tinha muita gente À frente E mesmo estando No mesmo sítio Que a bola entra Eu poderia não defender Sim Por ser tão rápido Depois eu vejo muito Numa coisa que eu Comento E volto a falar E aproveito Claro Ao meu amigo Lá na Dinoslab Nós Particularmente Passamos isso Que é Posição de expectativa Eu tenho que estar preparado Para reagir E trabalhamos muito Cognitivo Justamente por isso Que é para você Ter velocidade De reação Que as vezes O pessoal fala Poxa Grande reflexo É a velocidade De reação Não é o reflexo Em si Mas Isso tem que ser Trabalhado também Que é como você Vai estar posicionado Parado É a posição tal Posição de expectativa São os apoios Como é que vão estar Onde vai estar o tronco Se vai deixar para trás Se vai deixar para frente A posição da mão Onde está Se está no campo neutro Se não está Isso tudo Também tem que se trabalhar Isto faz-me lembrar Também faz-me pensar Um pouco na agilidade Que um guarda-redes Tem que ter E às vezes Essa posição de expectativa Às vezes não dá Essa possibilidade De determinados lances Aqui é uma época Em que o Porto é campeão Sem derrotas Aquela jogo tem a sua história Mas as histórias Que são Do último lance Do último minuto São as mais importantes É um jogo em Guimarães Que é um jogo que está empatado Um a um Te vais buscar uma bola Em que eu estava A comentar o jogo Fiquei com a ideia Que tu já não tinhas A noção Onde estava a baliza Mas vais lá buscar a bola No último minuto Do jogo Esta defesa Explica lá Eu confesso também Que eu não sabia Onde estava Ok Então acertei Eu comentei isso Na altura Eu confesso Que eu não sabia Onde estava E o engraçado É que eu reclamo Depois Eu não sei se é com o Maico Ou não sei se é com o Bruno Que eu falo assim Mas essa bola Podia ir para fora E a gente está aqui Dar mais um canto Foi uma coisa assim Que eu falei Só que É aquilo É o instinto Nós não sabemos Muitas das vezes Nós perdemos Porque não dá Para você ter noção Geralmente O que a gente aproveita É uma marca do penalti É uma ponta da área Da pequena área Principalmente Para nós sabermos Mais ou menos Onde nós estamos Olhamos rápido Alguns colegas Até Calcavam assim A relva Sim Para ter a noção Onde está Eu sei Para ficar uma marca Para ter a noção Da distância da baliza Exato E Às vezes são frações de segundo Não dá A bola passou Você não vai estar procurando Olha onde eu vou E quando vê Já tem a outra Então Acontece muito isso E ela é uma bola Traiçoeira Que ela sobe Começa a descair Atrás Nas costas A bola não vai muito tensa Vai a bombeada Vai a chover Que para mim é pior É pior Eu preferia que ela fosse mais tenta Só para terminar Tu achas que o guarda-redes É aquele que tem a melhor leitura de jogo No sentido Que pode ter a melhor leitura de jogo Ou melhor Que pode ver melhor o jogo Porque está por trás É quase que se mantivesse na bancada Muito tempo A bancada atrás da baliza E que também tem muito A missão de orientar a equipa O posicionamento da equipa E às vezes não bons treinadores É fundamental E há de se respeitar Quem consegue fazer isso Às vezes O fator psicológico Não permite Que ele consiga gerir muito bem E muitas das vezes Eu deixava de orientar Mas não porque eu quisesse Não porque eu não gostasse Muito pelo contrário Eu sempre falei muito com a minha defesa Sempre procurei orientar Mas às vezes o fator psicológico Um jogo mais puxado E a gente passava ali Alguns momentos que não conseguia orientar Isso é ruim Principalmente para quem já está habituado a fazer Ou seja, os próprios defesos Estão habituados a ouvir Muitas das vezes é Fecha o lado esquerdo Fecha o lado esquerdo Porque o lado direito Estou ali Então eu chamava aquela responsabilidade Para mim Então isso também é um fator que se trabalha Ok amigo Obrigado Continua a ser um craque Agora continuas Mais no rock Mais no samba Mais na bateria Mas continuas a mandar E orientar com a música do futebol Obrigado Do futebol arte Muito obrigado Obrigado Eu é que agradeço Se pensar num guarda-redes Para encaixar na velha tese Que dizia que para eles serem mesmo bons Tinham de ser um pouco malucos A definição perfeita era a iguita O louco guarda-redes colombiano Que entre os anos 80 e 90 Assombrou todos pela forma Como saia da baliza Com a bola dominada Tentando dribular E lançar o ataque Mais que um guarda-redes de Libro Ele era a aventura em campo De alto risco Era incrível o que fazia Entre o fantástico E a loucura Nesse mundo alucinante A defesa do escorpião Que fez em Wembley Num jogo contra a Inglaterra Atingiu a perfeição da loucura Ele mergulhou E defendeu a bola Com os calcanhares juntos A partir daquele momento Já ninguém podia dizer Que existiam coisas impossíveis No futebol Ele teve histórias mais novelosas depois Relacionadas com a amizade Com Pablo Escobar Cumpriu pena Saiu Voltou a apaixonar A sua Colômbia E hoje Quando o mais velho E gordo Entra naqueles jogos De veteranos Continua a cativar todos Com o seu estilo Que afinal É o mesmo de sempre Ainda quer sair a fintar Pelo campo todo No fundo No fundo Ele cumpriu O que prometera Enquanto jogava E muitos treinadores Arrepiavam os cabelos Quando o viam sair da baliza Ele dizia Que só queria Que quando deixasse-se jogar As pessoas se lembrassem dele Como alguém Que trouxe sempre Alegria ao jogo Vendo bem Numa definição mais exótica Ele nunca foi bem A um guarda-redes Ele era um louco Jogador de campo Que às vezes Recuava para a baliza Jogador de campo